Na próxima semana, pela primeira vez na história, dois furacões podem atingir o Golfo do México ao mesmo tempo. O Golfo já enfrentou duas tempestades tropicais juntas, em 1933 e 1959, mas nunca dois furacões. O National Hurricane Center, NHC, emitiu avisos de tempestade tropical em grande parte do Caribe, para Laura, que atingiu a intensidade em 21 de agosto, o que significa que tem velocidades de vento entre 63 e 118 km por hora. No momento, está a leste de Porto Rico, e as primeiras previsões mostram que ela está girando sobre o território dos Estados Unidos, Haiti, República Dominicana, Cuba, e deve dirigir-se ao Golfo durante este final de semana. A depressão tropical 14, que deve receber o nome de Marco, caso se torne uma tempestade tropical, está se movendo mais lentamente. As trilhas de previsão mostram que ele está indo para o norte de sua localização atual, perto de Honduras, direto para o Golfo. O NHC emitiu avisos de tempestade tropical para partes de Honduras e sudeste do México, e um alerta de furacão para grande parte do leste do México. Os primeiros mapas com a previsão de interação dos ventos das duas tempestades mostram que ele se sobrepõe no Golfo, e os meteorologistas disseram que ainda é muito cedo para prever exatamente como as duas tempestades se comportarão, principalmente se começarem a interagir fortemente. Uma possibilidade é um efeito Fujiwara significativo. De acordo com o NHC, esse é um termo que os meteorologistas usam para designar quando dois ciclones tropicais se aproximam e começam a dançar em torno de seu centro comum. Não está claro neste ponto como isso impactaria os movimentos das tempestades no Golfo, embora o The Washington Post relate que uma possibilidade é uma chegada atrasada para Marco, dando-lhe mais tempo para se fortalecer sobre a água quente. A temporada de furacões de 2020 é incrivelmente violenta, com Laura já batendo o recorde como a primeira tempestade L de todos os tempos. Os ciclones tropicais são nomeados em ordem alfabética, à medida que atingem a intensidade das tempestades tropicais. Este ano também assistimos às primeiras tempestades C, E, F, G, H, I, J e K, como observou o meteorologista Matt Lanza no Twitter. Se a depressão tropical 14 se tornar Marco, será a primeira tempestade M registrada. Esses registros datam do final do século XIX e incluem tempestades da época em que as tempestades tropicais eram numeradas, mas não nomeadas. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica afirma que, à medida que a mudança climática aquece os oceanos, fortes furacões provavelmente se tornarão mais frequentes do que nos anos anteriores. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. As Oxford A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica A Administração Nacional Doong E aí